Fala galera, beleza? Hora é aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje ficou mais um Bad Watch do canal Porém, gente, hoje eu vou fazer uma coisa que é muito arriscada Que é o tal do Jitter Click O que é o Jitter Click, galera? É quando você pega o seu mouse e clica tão rápido assim, ó Mas tão rápido, tá ligado? Que o que acontece, galera? Pode te dar uma tendinite, exatamente, galera Mas só que, usando esse Jitter Click Você vai clicar muito rápido e vai bater no cara De uma maneira tão rápido que ele ia morrer, ok? Enfim, mas eu não recomendo que vocês façam Eu vou fazendo um vídeo aqui pra vocês verem Eu já fiz isso há muito tempo, ok? Eu jogava Skywatch, era muito bom pra quem é antigo no canal aí Eu era muito bom de Skywatch e tudo mais Matava 12, sei lá, na mão Mas de tanto fazer isso, eu acabei que parei de usar Porque minha mão começava a dar uns problemas, tá ligado? Tipo, começava a tremer, começava a dar fumigamento Então, quando a pessoa costuma fazer isso todos os dias, todos os dias mesmo Eu recomendo que ela pare, ok? Eu recomendo que ela pare mesmo Porque pode, sei lá, dar um problema na sua mão Ela começa, sei lá, tremer bastante E, velho, não recomendo, ok? Porque você não vai conseguir fazer isso nunca mais Beleza? Enfim, então é isso aí Eu espero que vocês gostem desse vídeo Se você gostar, deixa o like E vamos lá Porque eu sei que essa partida aqui vai ser insana, ó, beleza? Bom, galera, vai começar a partida Então vamos lá Mano, a mão já tá coçando, tá ligado? A mão já tá coçando já pra fazer o jitter click, né? Enfim, vamos lá então Basicamente, você tem que querer treinamento Primeiramente pra fazer isso, cara Porque é um negócio estranho, tá ligado? É um negócio, mano Que exige treinamento, cara Porque você tem que clicar muito rápido, ok? Tem que clicar muito rápido, mesmo Senão não dá certo, ok? Vocês vão perceber aí o tanto que eu tava batendo no cara, velho Porque, mano Não é nem questão de ser macro Porque meu mouse é de 30 reais Se fosse macro, mano Não ia ter, tá ligado? Porque não tem, entendeu? E, pera aí Rubou tudo aqui Meu Deus do céu Tá, ok Vamos lá então Calma aí Pronto O mouse tá de boa E é o seguinte Hoje eu vou puxar na ilha dos outros, tá ligado? Já vou puxar Porque é o seguinte O cara tá aqui do lado Esse cara do time vermelho, né? E antes de ir pra lá Eu tenho vários meus itens Porque senão pode dar ruim Ok, aí Pronto Ok, galera E vamos lá, mano Vamos lá Ei, não Basicamente Isso aqui não faz parte do teste, tá ligado? Eu basicamente gastei As coisas que eu tinha ali Porém Agora vamos lá, galera Agora é sério Né? Acabei me distraindo ali já, mano Caraca Tá Mas na verdade Eu queria ir com o espato de ferro Que vai ser até bem melhor, mano Caraca, mano Como é que eu não pensei nisso? Né? Vamos lá, então Gente Ok Eu tenho aqui os blocos suficientes Né? E o cara já tá dando mole Porque ele protegei a cama dele só com lã Né? Eu já protegei a minha com madeira Então, mano Esse cara aqui já era, tá ligado? Já era Ok Eita Calma aí O espato tá aqui Boa E será que ele tá na ilha dele, galera? Será que ele tá na ilha dele? Eu não sei Ok Eu não sei, mano Só sei que ele vai perder, tá ligado? Ele vai perder Porque, né? Eu sei que sei, mano Tá ligado? Então a pessoa Olha só o carinha aqui E vem Caiu já Caiu já, mano Já era, tá ligado? Já era, galera Ó Quebrou a cama dele aqui Boa E a gente espera ele que doado aqui agora Nem vai ver Nem vai ver se eu quero fazer de interclick, tá ligado? Fazer de interclick Olha, ele vem meu nick Ele vem meu nick Mesmo no shift Pô, louco Ele também fez Só que ele fez mais rápido que eu, velho Dá pra perceber o que o cara tá fazendo, tá ligado? Ok, ó Seguinte Agora eu cansei Agora eu cansei Porque agora, mano Porque a minha espada de ferro A espada de pedra Conta a dele de ferro, tá ligado? Porque agora, mano É insano Agora é insano, gente E onde que ele tá? Olha Ele voltou Ele voltou, galera Olha só Olha esse Ó Vem, vem, vem Vem então Vem então Vem então Pronto Mano, você viu o combo que eu dei? Você viu? Mano, o cara sumiu O cara sumiu, mano É a mão, tá ligado? É a mão, velho Enfim Vamos lá então, gente Ó Eu tenho aqui Preciso, na verdade, de um ouro Um ouro é o suficiente Pra me ganhar esse negócio aqui, mano Ok Até que tá muito bom, mano Olha só Tá vendo? Tá vendo? Olha o barulhinho Só olhando o barulhinho, tá ligado? Quando começa a dar o barulhinho aí, mano É insano Enfim Vamos lá Olha só Temos aqui aquela espada bolada E Ah Calma, calma, calma Vou começar a guardar ovo Vou começar a guardar ovo Porque eu tô precisando Pra comprar armadura, tá ligado? Que eu tô meio escasso de recursos Né? Eu não preciso morrer, né? Eu tenho que parar de morrer, velho Ahn Ok Cara, é perigoso Fazer essa ponta aqui pra lá Acho que vou matar esse cara do time azul primeiro Pra depois ir pra lá Porque, mano Eu não gosto de puxar Muito da minha ilha pro meio, não Porque ele fica meio Na cara que eu vivo ali, tá ligado? Esse cara já vai pra minha ilha Já quebra tudo Né? E, mano, é horrível É horrível quando acontece isso Enfim, vamos lá Então E, mano, tem um negócio que tá acontecendo comigo aqui Tá parecendo que é mano no chat Ele tá me irritando Esse negócio tá me irritando, velho Quando eu coloco o bloco, tá me irritando Isso aí, velho Não tô aguentando mais Não tô aguentando mais, mano Mas vamos lá Ok E, galera, ó Já vai deixando o like, ok? Se você deixar o like agora Eu vou ganhar essa partida, ok? Vai dar aquela força Sabe quando Você tá vendo aquele episódio do Dragon Ball Z Que todo mundo lhe levanta a mão pro Goku Solta a Genkidama Enfim, a mesma coisa Se você deixar o like Dá aquela força pra mim aí, ok? Ih Olha só o azul aqui Olha só o azul aqui Vai, vai, vai Ih Já sumiu Já sumiu Que isso? Eu te intercutei É bolado, mano É bolado Que isso, velho Ah, peraí Não, não, não Sai, sai Sai, sai Nossa, ele tá com o respawn Vai, vai, vai Vai Não, não, não Matei, matei Matei, vai, vai Quebra, quebra, quebra Um, dois, coração Um, dois, coração Vai, vai Quebrei Quebrei, galera Quebrei Já era, morri Ok, mas é Não sei como sair vivo Daquela ali, mano Ok, ó Agora é o seguinte, galera Vamos voltar lá Com a minha espada Vamos matar ele de um aviso Pra gente não ter mais problema Com esse cara E o cara do time rosa Tá ficando forte, mano Esse também Tem que me preocupar Porque ele tá do lado da minha ilha, né, mano É o Shai É um cara com um nick da hora, né Ok, vai Mano, já sumiu Já sumiu, mano Mano, minha mão Na verdade, começa a doer Eu começo a tremer Eu não consigo controlar ela, tá ligado Enfim Mano Esse é o perigo de fazer De ter click, galera Porque salmão Às vezes começa a bugar Não é bom, tá ligado Não é bom Pode ser ir para no hospital, tá ligado Mas eu quero fazer Pra esse vídeo aqui Ok Enfim Vamos lá então Calma aí Ah, é agora Que ele já tem esmeralda Que ele já tem esmeralda, galera Então, ó Não podemos deixar isso acontecer Né Mas, ó Olha só Esse cara do time branco Ok Eu vou fazer o seguinte Eu vou vindo aqui Vou aumentar meus recursos Calma aí Eu preciso Manifadinho Pronto Boa, galera E agora Eu preciso comprar Picareta Ok Olha só Onde ele tá Ele já me viu, tá ligado Ó, ó, ó Ih, 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 ih Mano GG GG, galera Ó, ó, ó Que isso Que isso Que isso Que isso Ok, galera Beleza Já matamos ele Eita Vamos voltar Vamos voltar A gente tem esmeralda, mano A gente tem esmeralda E a gente precisa comprar também maçã dourada, mano Porque senão vai dar ruim Ok Olha ele vindo de novo, galera Olha ele vindo de novo, mano Ó, ó Esse cara Mano Esse cara é maluco, velho Esse cara é maluco, velho Ok Nossa Me deu até o cumbo da Do Fire As Pets, tá ligado Com o meu kit Ô, louco Tá Agora é o seguinte, galera Vamos aqui pra ele Porém Eu acho que não é uma boa Ir agora de novo, não, galera Porque eu preciso de machado, cara Eu preciso de machado Que senão eu não vou aguentar, né Ok Será que ele tá vindo de novo? Não tá vindo Então Isso é o momento, tá ligado Esse agora é o momento Né Vamos lá Eita Deixar esse machado aqui Boa Ok Cadê o cara? Ah Ele vai vir agora, mano Ele vai vir agora Com uma espada de madeira Ô, louco Esse cara é doido Esse cara é doido, hein Ó, ó Que isso? Que isso? Vai, vai, vai Matei Matei GG Vai, vai Vai Quebrei Quebrei a cama Ok Vamos lá de interclick de novo Vai, vai Mano, que isso? Que isso? Eu sou o rei do interclick, galera Caraca Mano Vai, vai, vai Mano, GG Caraca, mano Meu Deus do céu, galera Meu braço tá até tremendo, galera Chega um momento Olha isso Olha isso aqui, mano Chega um momento Que eu não consigo controlar ele, tá ligado? Mano Começa a tremer tanto Tremer tanto Que eu não aguento mais, entendeu? Não aguento mais, velho Mas, enfim Vamos lá Ok O que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou fazer aqui agora, mano? Agora chega o momento Cadê? Ih, eu não tenho Eu não tenho Ok Eu vou fazer o seguinte Eu ia comprar a minha amadura, tá ligado? Cadê? Eu preciso do ouro Eu preciso do ouro Ah, não tem ouro, mano Tem que esperar nascer Vai Preciso de mais um Só mais um agora Que é o momento Ai, boa Vem até dois, mano Vem até dois, caraca Tá Ok Vamos comprar a nossa amadura aqui Boa Ok E ó Vamos lá Vamos correr aqui Só fazendo o W Só no W Ó, 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 ó Ok, galera Vamos lá então E pra qual ele que a gente vai? Falta o cara do time azul Ele já tá ali, ó Preparadíssimo, né? Ok Vamos lá pra ele dele Ai, eu tô com sete diamantes Isso é ruim Porque se eu perder Eu vou dar sete diamantes pra ele, cara Porém, eu acho que é ruim Porque ele nem comprou a amadura ainda Olha, não comprou a amadura ainda Tô louco Tá, vai, vai, vai Boa, galera Consegui Ok E, e, cadê a cama dele? Cadê a cama dele? Aê Vai 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 Ih, não Não, não Sai, sai Sai Mano, você é louco Você é louco, velho Você é louco Aê Ok Vamos lá, galera Vai, vai, vai Quebra, quebra, quebra Boa, velho GG, galera Mano, eu quebrei a cama antes dele cair, velho Caraca, mano Chegou o momento que eu não consegui controlar, velho De Interkrig Caraca, mano Meu Deus Olha só, mano Não consegui controlar, velho Caraca Tá Enfim, galera Essa aqui foi a partida de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, ok Que aí eu vou trazer mais vídeos de Bad Wars aqui no canal Ok Então é isso aí, beleza Enfim As minhas sugestões estão na descrição Vai lá, me segue em todas Beleza É isso aí Valeu Falou E fui Tchau